Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim Não sei por que razão tudo mudou assim Ficaram as canções e você não ficou Esqueceu de tantas coisas que um dia me falou Tantas coisas que somente entre nós dois ficou Eu acho que você já nem se lembra mais É tão difícil olhar o mundo e ver Que ainda existe Pois se você errer Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Quantas vezes eu Enxuvei o seu pranto E agora eu choro só Sem ter você aqui Pois sem você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Quantas vezes eu Enxuvei o seu pranto E agora eu choro só Sem ter você aqui Eu acho que o seu pranto Eu acho que o meu pranto